Esse mandar material ainda temos, não fechamos a agenda de 2015. Pode enviar no pratodacasa.com.br ou trazer aqui pessoalmente aos cuidados do Prato da Casa. Agora o SESC tem o prazer de apresentar Bárbara Urrana. Obrigado. Bárbara Urrana Bárbara Urrana Bárbara Urrana Bárbara Urrana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL